Um jovem é preso depois de ser flagrado caminhando na rua. Aí você pensa o seguinte, não, mas tava de boa caminhando na rua. O que é que fez esse inocente? Tava carregando uma sacola suspeita. E quando a polícia deu a geral, olha o tanto de coisa que tinha. Era droga pura. Roda! Em uma abordagem, policiais militares da Rotam do 23º Batalhão encontraram toda esta droga. Foram apreendidos mais de 3.800 pinos de cocaína. Um jovem de 25 anos foi flagrado enquanto caminhava com uma sacola na Vila Corbelha, na cidade industrial de Curitiba. Então, embalagens contendo substâncias na loja de cocaína ali prontas pra ver. No entorpecente pesou cerca de 2,7 quilos. Ainda segundo a Rotam, é a primeira vez que o acusado é preso. Ele foi levado à central de flagrantes da capital. A polícia reforça que os moradores da Vila Corbelha podem denunciar, mesmo que de forma anônima. A região ali é uma região um pouco difícil, vamos dizer assim, pro trabalho policial devido a vielas e a maneira como é disposta a Vila. Quando nós temos a informação precisa ou alguma informação que nos auxilia a chegar até um indivíduo que está cometendo algum delito ali no interior da comunidade, ajuda muito o trabalho policial. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?